Conosco agora, Gabriel Bortoleto. Gabriel está acabando de chegar em casa de Monza, onde teve um fim de semana exemplar. Bom, não dá para dizer que foi exemplar, porque na primeira corrida ele foi jogado fora da pista, quando ocupava o terceiro lugar. Mas na segunda, largou na 15ª posição, chegou em terceiro. Melhor ainda na terceira corrida, onde largou em 22º e chegou na segunda posição. Realmente um fim de semana bom. Você pulou de sétimo para quarto lugar no campeonato em três corridas, Gabriel. Como é que você está se sentindo agora em relação ao que resta desse campeonato da Fórmula 4 italiana? Bem-vindo. Fala, Lito. Fala, pessoal. Tudo bem? Estou muito feliz de estar participando aqui novamente. Obrigado pelo convite. E estou me sentindo muito bem, porque nas últimas duas etapas, foram os meus melhores finais de semana que eu tive. Na última etapa, em Mugello, eu fiz três pódios, nessa eu fiz dois. Somei bons pontos. Fui o piloto que mais somou pontos na prema, essa etapa. E estou muito feliz. Estou subindo bastante no campeonato. Isso é muito bom para mim. Eu estava em sétimo na última etapa, agora estou em quarto. E ainda a gente tem chance de batalhar pelo campeonato e pelo top 3 ali. Muito importante a gente acabar nessas posições. Falta a Imola e Valelunga pela frente. Foi um bom resultado lá também para fechar o ano com chaves de ouro. É, sem dúvida, você está em uma progressão muito boa. Antes da corrida de Mugello, a Mugello foi a penúltima. Você era décimo terceiro no campeonato. Juntando o Mugello e Monza, você somou 91 pontos. Subiu para a quarta colocação. Mas você ainda está a 90 pontos do líder do campeonato, Gabriele Migue. Faltando seis corridas, tem, teoricamente, 150 pontos em jogo para quem vencer todas as corridas. Você ainda acha que você tem chance na luta pelo título? Eu acredito que a gente tem chance por causa dos descartos também, né? Mas eu acho que o Migne, ele é um piloto que também sabe o que faz indo à pista. Então, com certeza, ele não vai tomar riscos de ficar fazendo bobagem de pista e perder pontos, entendeu? Com certeza, se ele estiver em segundo ali e tiver a oportunidade de ganhar, mas tiver que tomar riscos, ele não vai tomar risco porque ele quer abrir no campeonato. Com isso, eu sei que ele vai tentar fazer assim. Acho que se a gente ir muito bem nessas corridas, tiver mais pelo menos umas três, quatro vitórias de seis etapas que nos restam, eu acredito que a gente pode batalhar pela ponta ali. Talvez diminuir essa questão de pontos que ele está da gente, mas eu acredito que ele tem que se dar um pouco mal para a gente ganhar o campeonato. Só que desistir só quando dá bandeirada, né? Então, vamos com tudo para tentar buscar esse título. Mas, Gabriel, você teve nas corridas excelente desempenho, mas o mesmo não aconteceu dessa vez nas provas de classificação. Você teve um quinto lugar no grid da primeira corrida, depois um décimo quinto e depois um vigésimo segundo. O que aconteceu nas provas de classificação? Então, como aqui em Mônus está muito frio, a gente percebeu que nos treinos só virava tempo quem pegava vácuo. E era uma diferença absurda, tipo, de cinco, seis décimos. E a gente decidiu fazer uma estratégia para o qualio, que era sair, como a gente sempre saía primeiro que todo mundo, a gente saía do boxe, dava uma volta, cresceu o pneu, dava duas voltas e parava no boxe. Não parava, né? Só passava pelo boxe, deixava todo mundo passar a gente e a gente ia atrás. Quem fez essa estratégia fui eu, só. Os meus outros companheiros não fizeram ela. E acabou que no segundo qualio, que eu ainda não tinha feito nenhuma volta, a gente fez essa estratégia de passar pelo boxe. Só que quando saí do boxe, eles deram bandeira amarela, bandeira dupla amarela, né? Que é a full course yellow, que eles falam, que você tem que ficar em terceira marcha a três mil giros. E eu acabei que não tive que fazer, a única volta, eu só tive uma volta depois dessa pra fazer e eu tinha um cara na frente e eu não tinha mais tempo pra pegar espaço. Acabei pegando um cara lento na frente e não fiz uma volta excepcional porque eu fiquei atrás dele. E aí eu acabei clássico no décimo quinto. Já a terceira corrida é decidida pela segunda melhor volta, tanto do qualio 1 quanto do qualio 2. Mas como eu fiz uma volta só em cada qualio, que foi no qualio 1, eu fiz uma volta que fui pra quinto, que foi na minha última volta. E na minha última volta do qualio 2, eu fui décimo quinto. Décimo sexto, só que alguém levou penalização e eu fui pra décimo quinto. Foi isso. A gente acabou tendo um pouco de azar. Eu acredito que no qualio não se deve dar bandeira amarela. Eu acho que quando, ainda mais com os qualios da Fórmula 4, que são curtos, só 15 minutos, eu acho que tem que dar bandeira vermelha porque aí paralisa o tempo, entendeu? Porque muita gente acabou se prejudicando com isso. Teve pilotos inexperientes, tipo, que não eram rápidos, que acabaram largando no top 5, entendeu? Então, não que não eram rápidos, mas que não estavam assim nos treinos. E aí na corrida acabaram indo pra trás, com certeza. Bom, corrida por corrida, como é que foi? Como foi a primeira corrida, você largando na quinta colocação? Na minha primeira corrida, eu fiz uma largada mediana, meu companheiro fez uma largada um pouco melhor que a minha, acabou me passando, e depois disso, fui batalhando ali, não quis tomar muito risco pra não bater, porque eles estavam muito agressivos, tipo, sabe, tava um arrancando a roda do outro, tava tendo batido demais, eu tentei ser o mais calmo possível, só que chegou no momento da corrida, que eu falei, agora eu vou ter que começar a ultrapassar, já tava na metade da corrida, e aí eu comecei a ser um pouco mais agressivo, comecei a passar, tava na terceira colocação já, e o meu companheiro de equipe me bateu, acabou na saída de uma curva, ele colocou a primeira marcha, acelerou, teve o wheel spin, e acabou me batendo com a roda traseira, e acabou me jogando pra fora da pista. E eu acabei voltando, mas perdi muito, muito tempo. E, bom, foi isso na primeira corrida, e eu não consegui fazer nada, porque eu tive um furo no pneu também, e eu tive que parar no boxe. Já a segunda corrida, parecia ser uma situação ainda pior, você largando na 15ª posição, mas você teve uma recuperação muito boa, não? Sim, com certeza. Larguei de 15º, a gente veio muito rápido, a gente sabia que a gente tinha velocidade, a gente sabia que a gente tinha velocidade pra lutar pela ponta, o meu objetivo naquele momento era somar o máximo de pontos possíveis, mas eu não esperava realmente pegar um pódio, mas acabou que eu estava passando muito rápido as pessoas assim, e acabei chegando pela frente, e tive a oportunidade de ultrapassar muitas pessoas. Então foi uma corrida que foi muito boa pra mim, somei muitos pontos, e terminei em 3º colocado. Bom, mas o espetáculo mesmo foi a 3ª corrida, você largou em 22º, na 1ª volta você passou em 13º, como é que foi essa 1ª volta, como é que foi essa corrida toda, Gabriel? Pra falar a verdade, eu devo ter passado uns 5 na 1ª volta, só que o pessoal é muito doido na 1ª curva, eu só vi, tipo, eu sabia que assim, eu fui mais de boa na 1ª curva, e eu vi uns 5 carros passando reto, assim, tipo, muita, muita, muita gente bloqueando freio, essas coisas, eu acabei que passei muitos carros, com certeza, por fora, na Lesmo 1, na Lesmo 2 passei também, na Ascari passei mais 2, então foi uma 1ª volta excepcional, mas, e aí depois disso, eu só fui acelerando, e sem parar, e comecei a passar todo mundo. Agora, uma coisa que ficou evidente, Gabriel, é que teu motor, ainda não está muito, muito igual, aos principais adversários, do pessoal que anda lá na frente, quando você começou a se aproximar, você baixou a montanha, na reta, foi inacreditável, você tirava do vácuo dele, não acontecia nada, você não conseguia passá-lo, como é que está essa situação de motor, como é que foi também, essa disputa com o montanha, Então, nesse momento que eu estava com o montanha, se eu não me engano, eu estava em 4º, e ele em 3º, e eu estava muito rápido, eu estava colocando melhor volta, atrás de melhor volta, o motor realmente melhorou muito, depois de um dia, o motor está bem melhor, do que eu estava no começo do ano, ainda não é um motor excepcional, que talvez falte aquele pouquinho, mas aquele pouquinho, sempre acaba fazendo a diferença no final, porque é como a gente está com pilotos de alto nível, a gente sempre luta pelo milésimo, e acaba que aquela diferença que o motor pode dar, acaba que a gente pode colocar em décimo no qualifá, por exemplo, é complicado, mas a minha disputa com ele foi, ele foi um pouco duro na segunda corrida, como a gente tinha batido na, desculpa, ele foi um pouco duro na terceira corrida, como a gente tinha batido na segunda corrida, ele não queria dar mole para mim, e ele acabou fazendo o zigue-zague na reta, ele acabou fazendo umas coisas assim, que não são certas, mas corrida, né, e acabei ultrapassando ele por fora na curva 4, eu freiei mais dentro que ele, e ele não conseguiu segurar o carro ali, e ultrapassei ele, foi uma ultrapassagem muito boa, e depois daquilo, eu fui para terceiro, busquei o segundo, passei o segundo, e tentei me manter ali, e quase consegui a vitória. É, esse quase ficou nítido, que era claramente o motor, o Pedro Delegante, que foi o vencedor, você não conseguiu se aproximar dele, hora nenhuma, mas de qualquer maneira, o resultado é espetacular, ganhar 20 posições numa corrida, não acontece a toda hora. Agora vocês têm mais de um mês de intervalo, a próxima corrida em Imola, dia 22 de novembro, o que você vai fazer nesse intervalo, como é que você vai se preparar, porque vão ser seis corridas decisivas para o campeonato. Bom, eu estou voltando para o Brasil amanhã, vou ter uns 15 dias de folga, se eu não me engano, vou voltar para o Brasil, vou renovar minhas energias, vou ficar com a minha família, vou achar um pouco de corrida, né, se tocar, não sei, vou fazer algo do tipo, ir para a academia, e tentar relaxar o máximo possível, para dar uma melhora, e eu sei que se a gente conseguir encaixar tudo, com o motor melhor agora, o carro está muito bom também, eu acredito que a gente consegue ter um bom resultado em Imola, e em Vale Lunga também. Então, eu acredito que, só relaxar por agora, porque tem muito trabalho pela frente, para a gente acabar bem esse campeonato. O que você espera? O que você acha plausível ainda nesse campeonato? Porque vendo aqui a tabela, o Gabriel Emini, que é o primeiro, está com 215 pontos, você está em quarto, com 125. Mas o André Arrosso, que é o terceiro, tem 139, não está tão distante assim, a partir do momento, que ainda faltam seis corridas, e o Pizzi, o Francesco Pizzi, que é o segundo colocado, está 179. Você acha que você consegue progredir, até que ponto ainda? Eu acredito, sinceramente, que eu consigo, o Mini é um piloto, que é muito constante, nas corridas, ele desde Mizzano, está fazendo ótimos resultados, toda a corrida. Já o Pizzi, ele acabou andando muito bem, mas uma pista que tinha muita reta, que é a Monza. E nas outras etapas, ele não estava tão, tão bem assim. Então, eu acredito que, um vice-campeonato, a gente com certeza pode lutar. Um, campeonato, o título do campeonato, eu acredito que a gente ainda tem chance, com certeza, mas, é um pouco mais difícil. É, só se o Mini acabar fazendo alguma, algum erro, cometendo algum erro, ou batendo com algum outro piloto, para a gente batalhar pelo título. Mas já o vice-campeonato, eu acredito que sim, que a gente tem muita chance, de alcançar ele, porque, eu não, eu acredito que o Pizzi vai andar bem, em Imola, com certeza, mas, não do jeito que ele andou agora, em Monza, que ele ganhou duas corridas, né? Eu acredito que vai ser, um pouco mais difícil, para ele ter, essa sobra que ele teve aqui. Está ótimo, Gabriel. Então, boa viagem para você, bom descanso, e espero que em Imola, depois de Imola, quando a gente voltar a conversar, você já vai estar, pelo menos, na terceira posição do campeonato, já de olho no segundo, ou no primeiro, quem sabe? muito obrigado pela sua participação, Gabriel. Obrigado, Lito, obrigado a todos que estão assistindo aí, grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí